Salve, salve galera! Aqui quem tá falando é o Caio. Estou aqui com o Rick Ndk nessa sexta-feira pra apresentar mais um PISQUENTA! É muito bom receber vocês aqui no nosso YouTube. Aproveita, dá uma olhada em tudo que a gente tem aqui. Tem conteúdo pra caramba e toda sexta-feira tem vídeo inédito. Hoje é um drink especial. Você que não toma nada com açúcar. Eu tomo tudo com muito açúcar. E com glúten? Com glúten eu como também. Não, 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 não. Aqui hoje é drink fitness, drink sem glúten. E a gente vai receber um convidado mais do que especial pra preparar essa parada. Senhoras e senhores, muitas palmas para Gabriel, vocalista do autor. Agora, 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 agora! Salve, tá bom? Beleza, Gabriel? Bem-vindo, hein? Obrigado. Obrigado, obrigado. Você é só um prazer em receber esse cara aqui. 20 anos de bando. 98, ano que vem a gente vai fazer. Eu tinha uma outra banda antes que ele virou coelho. Aí acabou em 97. Aí a galera acha que é isso. Pô, é... É o vídeo do Wikipedia. É o vídeo do Wikipedia. Tá tudo errado. Porra! Tá tudo errado. Eu, inclusive, queria fazer uma denúncia. Eu tento corrigir as coisas na Wikipedia do autorado. E o cara não deixa, cara. Tá acabando com a... Com a... Com a credibilidade do site totalmente errado, meu irmão. 20 anos de bando. O Wikipedia não tá com nada. O cara é humilde pra caramba. Tá aqui com a gente, trocando ideia, gravando essa parada, fazendo um drink. Drink fitness. Ele que indicou. Ele que indicou. Qual que é a história desse drink aí? É o seguinte, olha só. Sabe qual é? A história é o seguinte. É... Eu gosto muito de uma caipirinha, né? Todos nós. Não, não, não. E a caipirinha... É bom beber uma atrás da outra, assim, né? Não é? Não é verdade? Só para. De calíde, de comércio de dia, assim, né? Não é uma boa. E aí uma caipirinha só, meu irmão, já vem cheia de açúcar. Aquele fundão fica recheado, né? Imagina 15. Por que não tentar um outro ingrediente? É, eu falei assim. Por que você gosta de beber, né? Pra gente fazer um drink. Ele falou, cara, tem uma caipirinha perfeita. E aí a gente vai ensinar juntos vocês prepararem o Kaipi Fitness. Kaipi Fitness sem glúten. Isso aí. Primeira coisa aqui, ó. Copão. Copão. Copaço. 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 De respeito. Porque a gente vai ter que dar uma socada ali, ó. Então, já que o Gabriel já falou, a gente vai precisar dar aquela socadinha básica. A caipirinha é o conceito inicial, né? Tá. Porque na realidade, ela é uma... A gente vai fazer com vodka. Tá. Então, ela é uma caipirósca. E é uma caipiruva. Não é verdade? Dessas boas. Essa aqui é a parana. Aquele. Aquele. Aquele cidade linda. Terra da uva. Cara, em quem jundia é isso? Sabe o que é melhor do que a uva manga? Nossa, que manga. Docinha. Manga. Nossa. Falando em natureza aqui, ó. Manjericão. Então, esse é o toque especial. É, 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 assim, é. Como é que fazer? É comer. Aqui, ó. A gente vai usar um pouquinho de água no final pra dar aquela quebrada aqui no nosso drink. Isso é uma água que o passarinho não bebe. Não, brincadeira. Essa, essa. Essa aqui o passarinho bebe. Essa aqui, ó. Só a marca. Deixa eu ver a diferença aqui, peraí. Dá uma brincadinha, vamos ver se é divertido. De verdade? Hum. Eu gosto muito dessa vodka, que é adoro também, né? Aqui também da terra. Vamos provar, vamos provar. Só uma marca. Peraí. Um 0 a 10 aqui, rápido. Aprovada. Ah, não é? Então, peraí. Essa aqui é pra consumir no café da manhã. 10 reais. Na verdade, você toma junto com o seu amor. De manhã eu tô sempre bebendo uma vodka. Brincadeira. Mas eu queria só explicar o negócio do manjericão. Ah. A mistura do manjericão com a uva é que vai dar aquele gosto doce que a caipirinha tem, entendeu? E aí é que substitui o açúcar. É essa aqui. Esse aqui é o lance. Uma, duas, milhares. 10. Pote todo, 30. Vou ajudar aí. Mais aqui. Um pouquinho. Só pra dar aqui. Tá bom. Tá legal, tá legal. Então vamos pra gente fazer pra todo mundo, né? Eu sou. Eu acho que tem até bastante, mas tudo bem. Legal, mas legal. Porque quanto mais o suquinho sai ali na parada, fica legal. Mas eu vou te falar o seguinte. Quem me deu o toque desse lance foi o seguinte. Foi um, ó. A gente põe o manjericão. Hum, ó. Você vai cortando e vai sair do cheirinho. Que delícia. Que saudável. Rockerada. Vocês acham o quê? E, ó. Foi tudo colhido da nossa artinha aqui. Ó, que beleza. Tá maravilha total. Aí eu acho, eu acho que a gente já pode jogar a voz. Tá. Eu toco com o Lafayette. E a gente fez um show num lugar lá no Rio, chamado Miranda. Que nem, até fechou esse lugar. Que é um lugar muito chique, coisa e tal. Aí lá, como tudo que é, o lugar tudo lá é muito chique, tem um barman também muito chique. E, infelizmente, eu esqueci o nome dele. Qual a pessoa maravilhosa que me deu esse toque. Ah, demais. Que me falou o cálculo das coisas ali, qual era o resultado que isso ia dar. Como ia ser no final das coisas. E aí ele fez uma pra mim. No dia ele fez uma com o saquê. Cara, eu bebi umas 10. Beleza. Saquê é perigoso, hein, cara. Nossa. É bem perigoso. É uma maravilha. Dá uma cheiradinha. Cheiradinha do bom senso, né? Aí, cara. Aí tem que dar aquela socada legal. Família. Boa. Ó, olha que beleza. Isso, ó. Agora que vai o gelo, né? Calma, gente. Calma, calma, calma. Vamos mais um pouquinho. Faltou vodka aqui. Ó, a gente gosta. Vamos mais um pouquinho. Eu não vou nem experimentar, hein. Vou experimentar depois dessa. Eu acho que ficou bom de quantidade de vodka. Então, ó. Vamos no gelinho. A gente, naquela misturadinha. Você vai ser adepto da água aqui, de bolinha? Cara, eu acho que se a gente tivesse... Vai quebrar? Melagerado, como eu costumo fazer. Mas eu acho que não foi o caso dessa vez. Olha que bonito que tá, cara. Olha isso, cara. Que natureza. É o verde com o roxo. Põe um pouquinho de água. Põe um pouquinho de água. É, agora rola uma magia aqui no skin. Ah, é? Um, dois, três e... Temos aqui três Kipe Fitness. Um drink, um drink, um drink. Sem açúcar. Um brinde. Porém, dois. Autoramos aqui no skin. Um brinde. Mestre Gabriel. Vamos ver. Rock and roll. Vamos ver a hora dez aqui. Um que vem, tá? Onze. Nossa. Tá uma maravilha. Tá uma delícia. Nossa, essa aqui. Essa é aquela típica que você vai bebendo. Na boa. Quando você vê, meu amigo. O mundo mudou. O suquinho. Tá maravilhoso. Flores, né? Passou a crise. Mano, ele passou a crise. Então, peraí, mano. Mas, Leandro, aqui é assim, ó. Tanta sexta, a gente recebe alguém e faz um drink. Hoje, foi sinistro. Autoramas. Gabriel, muito louco. Obrigado. A gente, sexta que vem, tá de volta. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve aqui no canal. Dá o seu joinha. O canal do Autoramas tá aqui também, pra você se inscrever. Tem um clipe muito louco, que é da polícia, que a gente vai poder fazer o som agora. Odeio em segunda, não gosto de terça. Melhoro na quarta, sorrindo na grita. Cargalho na sexta, sumo na mesa. Então, nessa dança, só vou parar. Quando a polícia chegar. Muito louco. Acabou a cerveja. Alguém foi comprando. Mas que é venido. Realmente o meu nome. Ainda tem gelo. E risco gelado. Pode, velho. Pode ficar gelada? Não tem pode parar. Só vou parar. E aí, amigo. Estamos juntos. Valeu. Na semana que vem. Prazer, exato.